Vamos abrir, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Estes são textos que todos nós conhecemos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 e também 18, e diz assim a Palavra de Deus. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo e tudo isto provém de Deus. Os irmãos sublinhem, tudo se fez novo. Se calhar tem o versículo sublinhado e até com cores, mas guardem, pelo menos guardem esta expressão. Tudo se fez novo e tudo isto provém de Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus. Tudo o que é? Tudo o que é novo. Tudo o que se fez novo. As coisas velhas passaram e todas as coisas na nossa vida se fizeram novas. Pelo facto de nós estarmos em Cristo, todas as coisas foram feitas novas. E isso provém de Deus. Diga lá, isso provém de Deus. Não provém de nós, não provém de alguma coisa que nós tivéssemos feito. Nós estamos em Cristo, as coisas velhas passaram, tudo o que é feito novo e tudo o que é feito novo proveio de Deus. Amém? Foi Deus que fez para nós. E Ele nos deu e Ele nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Em Provérbios capítulo 23 e versículo 7 está escrito E em Filipenses no capítulo 4 e versículo 8, eu estou a ler estes versículos, são textos base para a nossa meditação. Filipenses 4, 8 está escrito Quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém. Amém. Sabe, muitas vezes as pessoas olham para a vida e há uma expressão normal que se ouve muitas vezes, a vida é dura, isto é vida é complicada, isto é difícil. Mas nesta tarde eu gostava de compartilhar com os irmãos alguns princípios de vida que o ajudarão a viver em sucesso. Na realidade, Deus planeou o sucesso para nós. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para o homem ser bem sucedido. O homem, devido à sua falha, o homem fracassou, o homem pecou ao pecar, o homem traçou um plano, vamos dizer assim, traçou um caminho de insucessos. Mas na realidade, agora porque nós estamos em Cristo, Deus de novo planeou uma vida de sucesso para cada um de nós. E nós necessitamos de renovar a nossa mente para que nós possamos viver em sucesso, ou seja, de acordo com o sucesso que Deus já preparou para nós. Deus preparou o sucesso para as nossas vidas. Diga comigo, Deus preparou o sucesso para a minha vida. Não é algo que veio de nós, foi algo que Deus preparou para nós. Então, se foi Deus que preparou o sucesso para nós, nós vamos aprender com Ele como é que nós podemos viver em sucesso. Não é algo que nós precisamos de inventar. Também não é no continente. Há quem diga, não inventes, vá ao continente. Não, não é no continente que nós encontramos esse sucesso. Nós encontramos esse sucesso indo à palavra de Deus. Nós encontramos esse sucesso indo à fonte. Deus é a fonte. E porque nós estamos em Cristo Jesus, nós recebemos o sucesso. Então, o sucesso não é algo que é inatingível para as nossas vidas. Nós somos pessoas, vamos dizer assim, reprogramadas para o sucesso. Deus criou sucesso para nós. Há princípios de vida criados por Deus para nós vivermos em sucesso. Nós fomos criados para viver o melhor de Deus à face da Terra. Repita comigo. Eu fui criado para viver o melhor de Deus à face da Terra. Claro que nós temos uma batalha. Nós enfrentamos uma batalha. Entre estes dois ouvidos, nós temos aqui algo que se chama mente. E nós temos uma batalha na nossa mente. Uma batalha nos nossos pensamentos. E há muitas pessoas que gastam as suas energias a lutar mais contra o diabo e contra os demónios, quando na realidade a nossa batalha é muito mais contra os nossos pensamentos do que contra o diabo e contra os demónios. O diabo e os demónios já foram derrotados em Cristo Jesus. E nós necessitamos saber que Cristo Jesus já nos deu autoridade sobre todos os demónios, já nos deu autoridade sobre o diabo, sobre o inferno. Nós temos essa autoridade que nos foi dada por Cristo Jesus. Agora, nós necessitamos saber que nós precisamos vencer a batalha que nós travamos contra os nossos pensamentos. E infelizmente, eu digo isto infelizmente, nós constatamos que uma grande parte dos cristãos, depois de receber Jesus na sua vida, vive a vida cristã de uma forma natural. E a vida cristã não é para viver de forma natural. A vida cristã é para viver de forma sobrenatural. Porque Cristo Jesus veio à Terra para nos mostrar como é que nós podemos viver na Terra de forma sobrenatural. Cristo veio para nos mostrar como é que nós podemos viver no natural, acima do Sol. Ou seja, vivendo de acordo com a perfeita vontade de Deus. E para nós vivermos de acordo com a perfeita vontade de Deus, nós necessitamos renovar a nossa mente. O apóstolo Paulo diz, no livro aos Romanos, no capítulo 12, que nós transformamos, que nós renovamos a nossa mente, para quê? Para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E para que nós possamos experimentar, diga lá comigo, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Nós encharcamos, desculpe usar esta expressão, a nossa vida com aquilo que nos rodeia. Diariamente, nós somos afetados por notícias de dificuldades, de crise, de angústias, de mortes, de tragédias. Nós somos encharcados diariamente com situações adversas, contrárias ao plano de Deus, contrárias à vontade de Deus, contrárias à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós começamos a adotar esse sistema de vida que é o sistema de vida do mundo e começamos a abraçar esse sistema de vida como algo natural. Como algo que nós temos que aceitar para nós. E a nossa mente começa a aceitar isso como algo pelo qual nós temos que passar. Mas nós necessitamos verdadeiramente entender aquilo que está escrito na Bíblia. A Bíblia nos diz para nós levarmos cativo todo o pensamento, toda a altivez de espírito que se levanta contra o conhecimento de Deus. Contra a vontade de Deus. Contra o plano de Deus. Contra a perfeita vontade de Deus. Se Deus estabeleceu a sua perfeita vontade e a perfeita vontade de Deus é boa e é agradável, é uma vontade de sucesso, é uma vontade de vitória, é uma vontade de conquista, então nós necessitamos levar cativo a prisionar esses pensamentos que vêm à nossa vida. Nós não os aceitamos. E isso é uma luta. Na realidade, a única batalha que nós somos chamados a travar é a batalha da mente. E depois de travarmos a batalha da mente, nós somos exortados a descansar na obra completa que Cristo já conquistou para nós na cruz do Calvário. Ele declarou, está consumado. Uau! E quando Ele declarou que está consumado, nós não temos que lutar por nada mais do que aquilo que Ele já conquistou para nós. Apenas descansar que aquilo que Ele fez está bem feito. Obrigado por isso a mente tímida. Ele ganhou a vitória para nós. Ele ganhou o acesso às coisas boas de Deus para nós. Então nós vamos abraçar isso na nossa vida. Em 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5, diz assim As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Preste bem atenção ao verso 5. Derrubamos raciocínios e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Amém. Eu queria exortar os irmãos nesta tarde a nunca, isso é bem, mas a nunca mesmo, aceitar na sua vida nada menos, que o melhor de Deus para si. Nunca. Há um tempo atrás eu estava a falar aqui que quando Jesus entrou no templo, Jesus entrou no templo para limpar o templo dos negociantes, dos cambistas, dos vendilhões, daqueles que negociavam no templo. Eu estava a falar aqui, os irmãos depois podem ouvir, se quiserem ouvir, foi naquele dia que eu estava a falar da importância de nós falarmos em línguas e da importância de nós falarmos em línguas para nos edificarmos a nós mesmos, que muitas vezes na nossa vida, que é o templo do Senhor Santo Espírito, nós temos feito do templo do Senhor Santo Espírito covil de ladrões. Temos feito do templo do Senhor Santo Espírito, que somos nós, lugar de cambistas. E nós negociamos. Em vez de aceitar o melhor de Deus, nós fazemos do templo do Espírito Santo um lugar de troca, de moeda de troca. E aceitamos segundas alternativas, em vez de aceitarmos o melhor de Deus para nós. Eu quero exortar esta igreja, quero exortar cada pessoa que me ouve, através da internet, através do DVD, a nunca aceitar nada menos que o melhor de Deus para a sua vida. O sucesso não é algo inatingível para si. O sucesso está ao nosso alcance. O sucesso está mesmo diante de si. Porque Deus preparou o sucesso para nós, em Cristo Jesus. Estamos nele? Tudo foi feito novo. E isto não vem de nós, vem de Deus para nós. Foi algo que Deus preparou para a nossa vida. Amém! Aleluia! Isto deve animar-nos, deve encorajar-nos. Pois foi algo que Deus preparou para cada um de nós. O sucesso foi Deus que preparou para nós. Diga comigo, não vem de mim. Não está baseado no que eu faço. Foi algo que Deus preparou para mim. Amém! Claro que há princípios. Claro que há princípios de vida que nós devemos seguir. Se eu sou um preguiçoso, o sucesso não pode bater à porta do preguiçoso. À porta do preguiçoso batem vestidos rotos e fome. É o que está escrito. Não é? Então nós temos princípios de vida, temos que ser diligentes, temos que ser sábios. Mas há algo que nós necessitamos entender. À medida que nós somos diligentes, à medida que nós somos diligentes em quê? Em fazermos aquilo que Deus já determinou na sua palavra. E o que é que Deus determinou? Que nós olhemos para a sua palavra. Que nós guardemos a sua palavra. Que nós meditemos na sua palavra. Que nós andemos de acordo com a sua palavra. Então ele preparou o sucesso de acordo com a sua palavra. Não é algo que nós temos que buscar. É algo que já está preparado para nós. São as consequências de nós vivermos de acordo com os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra para nós. Amém! Nós devemos colocar os nossos pensamentos de acordo ou de harmonia com os pensamentos de Deus. Jesus a ensinar os seus discípulos, Jesus dizia. Começareis a verdade e a verdade vos libertará. Começareis a verdade e a verdade vos libertará. Muitas vezes quando acontece alguma coisa de errado na nossa vida, nós perguntamos. O que é que eu fiz de mal? O que é que eu fiz de errado? O que é que há de errado na minha vida? Eu sei e os irmãos sabem, todos nós sabemos, que há consequências, que há resultados das coisas que nós fazemos. Muitas vezes os problemas na nossa vida são resultados das más decisões e das más escolhas que nós fizemos. Mas as decisões e as más escolhas que nós fizemos também são o resultado dos maus pensamentos que nós temos. Então a origem está nos nossos pensamentos. Aquilo que nós precisamos mudar é aquilo que nós pensamos. Quando nós pensamos bem, nós agimos bem. Então nós precisamos de mudar aquilo que nós pensamos. A Bíblia nos diz como imaginou, como pensou em sua alma. Assim é. Pensa bem, assim é. Pensa mal, assim é. O que é que o irmão pensa hoje? O que é que o irmão pensa do dia de amanhã? O que é que o irmão pensa do seu futuro? O que é que o irmão pensa da sua família? O que é que o irmão pensa do seu negócio? O que é que o irmão pensa do seu trabalho? O que é que o irmão pensa do seu patrão? O que é que o irmão pensa do seu empregado? O que é que o irmão pensa da sua igreja? O que é que o irmão pensa do seu pastor? O que é que o irmão pensa de si mesmo? Aquilo que o irmão pensa, assim é. Pense bem. Pense o que é bom. E se pensa o que é bom, se pensa o que é grande, se pensa aquilo que Deus pensa, então a sua vida vai ser uma vida feliz. Porque Deus preparou isso para si. Amém? Deus preparou isso para si. Descubra a vontade de Deus, da palavra de Deus. Descubra que Deus é fonte de toda a coisa boa. Descubra na palavra de Deus, ou seja, na fonte de toda a informação, na fonte daquilo que é bom, daquilo que é certo. A palavra de Deus é fonte daquilo que é certo. Há pessoas que gastam tanto tempo a ler outras coisas. Eu não estou a dizer que é mau ler outros livros, não estou a dizer que é mau nós informarmos, não estou a dizer que é mau nós termos cultura geral. É bom nós termos cultura geral, é bom nós informarmos, mas deixe-me dizer, se nós só lemos outros livros e não dedicamos tempo a estudar a palavra de Deus, então isso é mau. Porque a cultura geral e o conhecimento não lhe garantem o sucesso. Eu vou repetir. Eu conheço pessoas cheias de cultura geral, e em cultura geral de 0 a 10, são 9.5. Não lhes dou os 10 porque vocês podem aprender mais alguma coisa. E em sabedoria de 0 a 10, são 0,1. Alô? Eu vou repetir. Em cultura geral, de 0 a 10, são 9.5. E de sabedoria, de 0 a 10, são 0,1. E a Bíblia diz-nos que a coisa mais importante à face da Terra é a sabedoria. Então, o que é que interessa ter cultura e não ter sabedoria? E a sabedoria vem pela palavra de Deus. Eu volto a repetir. A sabedoria vem pela palavra de Deus. Então, seja culto, leia outros livros, informe-se, seja uma pessoa de cultura geral, mas, acima de tudo, olhe para este livro, guarde este livro, ponha este livro no seu coração, encha a sua vida com este livro, fale este livro, medite neste livro. Olhe, comem este livro, não se aparte dos seus olhos, não se aparte da sua vista, este livro. Viva, viva, este livro. E a sabedoria de Deus inundará o seu coração de tal forma que o irmão terá sucesso aonde quer que o irmão anda. Sabe porquê? Porque não é o irmão que vai sozinho. O favor de Deus vai consigo. E nós já sabemos, e nós já sabemos, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, e isto não vem de vós. Diga lá comigo, isto não vem de vós. Mais uma vez, isto não vem de vós. Ou seja, no lugar onde nós estamos, à procura de um emprego, não é pela nossa cultura, e também não é pela nossa sabedoria, não vem de nós, é dom de Deus, é favor de Deus. Nós temos um emprego, nós encontramos favor, porque vem de Deus. E o trabalho é para nós, podem estar mil pessoas inscritas, mas o trabalho é para nós, porque é favor de Deus. Não vem de vós, é favor de Deus. Talvez a pessoa até veja, eu nem sei porque é que faço isso, eles não sabem, mas nós sabemos. porque é o favor de Deus na nossa vida. Vale a pena nós deixarmos, seja Deus, agir em nós. Não vos conformeis com este mundo, está escrito, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, diga lá comigo, transformai-vos, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, nós queremos experimentar, não é apenas algo que nós ouvimos, não é algo mental, não é apenas algo que os outros experimentam, é algo que nós queremos experimentar, para que experimenteis, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, é tão bom nós falarmos dos heróis da fé, é tão bom nós falarmos daquilo que aconteceu nas suas vidas, certo? É tão bom falar, desde o início da Bíblia, de tanta gente, é tão bom falarmos dos milagres, das coisas extraordinárias, que aconteceram na vida de Deus, é bom até nós vermos que eles eram homens comuns, pessoas comuns, que tiveram falhas, mas como Deus agiu poderosamente neles, e através deles. Mas deixe-me dizer uma coisa, melhor é, nós podermos falar de nós, e de ver que Deus fez, faz connosco, aquilo que fez com eles. muito melhor, eu vou repetir, muito melhor. Sabe porquê? Porque quando estamos a falar de nós, daquilo que Deus fez com eles, e faz connosco, nós estamos a experimentar, o que eles experimentaram. nós não estamos a falar teoria, nós estamos a experimentar, a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus. Amém? É bom falar que Pedro andou sobre as águas, não é? Mas eu gostaria de andar sobre as águas. Eu tenho uma experiência, e vou contar aqui nesta tarde. Elias mandou parar a chuva durante três anos e meio. E eu lembro-me que nós, uma ocasião na Figueira da Foz, tínhamos um grupo coral para nos visitar naquele dia, e chovia torrencialmente. E a igreja reuniu-se em oração de manhã, e nós parámos a chuva naquele dia. A igreja, conjunto. E a chuva parou. E durante aquele dia choveu ao redor da cidade da Figueira da Foz. Escutem bem isto. Choveu ao redor da cidade, mas na cidade não choveu. E nós fizemos o que tínhamos a fazer com o coral na cidade. E à noite, ouçam isto, irmãos, a notícia de abertura no telejornal, na televisão, foi ao redor da cidade da Figueira da Foz choveu, mas na cidade não choveu. Toma lá, Zé. Então, sabe o que é que isto significa? É nós experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Foi bom para Elias, mas é bom para nós também. É saber que o nosso Deus continua a fazer as mesmas coisas. Então, vale a pena. Vale a pena. Jesus veio à terra para fazer a vontade do Pai. As coisas que eu faço, não as faço de mim mesmo. E o que é que nós estamos aqui a fazer? O que é que nós estamos aqui a fazer? Da mesma maneira como o Pai me enviou a mim, também eu vos envio a vós. Certo? Se nós não estamos aqui a fazer a vontade do Pai, nós não estamos a cumprir o nosso propósito. Alô? Dê-se um toquezinho ao irmão que está ao seu lado. Cá para mim, o pastor está a deitar uma piadazinha para ti. É, porque alguns quando ouvem diretamente as coisas, dizem que é piadas do pastor. Então, pronto. Assim já... Perdoem. Não é piada, não. É mesmo direto. É para vocês que estão presentes e para vocês que me estão a ouvir aí na internet. É para todos nós. Se nós não estamos a cumprir o propósito de Deus, nós não estamos no lugar certo. Precisamos de nos alinhar com a vontade de Deus. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E Jesus disse, eu vim, foi a palavra dele, eu vim e eu estou aqui para fazer o quê? A tua vontade, ó Deus. E fazer a vontade de Deus é nós levarmos cativo os nossos pensamentos que são contrários à vontade de Deus e realizarmos a vontade de Deus. É levarmos cativo o pensamento que se opõe à vontade de Deus. É levarmos cativo o pensamento que se opõe ao conhecimento de Deus. Quando os pensamentos que vêm até nós se opõem à palavra de Deus, em vez de os aceitarmos como normais, como naturais, como toda a gente faz, como toda a gente crê assim, nós lutamos contra isso até o derrubarmos, até o levarmos cativo. Isso é uma luta, irmãos. Isso cria em nós maturidade. Isso cria em nós estabilidade. Isso cria em nós firmeza. Isso vai criar em nós as melhores posições. Vai criar em nós os melhores locais de trabalho. Eu vou repetir. Vai criar em nós os melhores locais de trabalho. Porque está escrito que Deus preparou o melhor desta terra para nós. Deus continua a desafiar-nos. O que é que tu queres? O que é que tu queres? Oh, Senhor, eu quero um trabalho. E o que é que tu queres? Ah, eu quero um trabalho, Senhor. Olha, lamber o chão com a língua é um trabalho. Quanto é que queres ganhar por mês? Oh, Senhor, o que vier, o que vem à rede é pães, Senhor. Um euro. Pede o melhor. Ah, Senhor, eu quero mesmo ganhar 5 mil euros por mês. E o que é que queres fazer? Está de braços cruzados, Senhor. Oh. Vais ganhar 5 mil piolhos. Dedica-te. Esforça-te. E clama a Deus. E Ele responder-te-á e anunciar-te-á coisas grandes e firmes que tu não sabes. E dar-te-á o trabalho que tu nunca pensaste ou imaginaste. Porque isso vem de Deus. Isso vem de Deus. Dar-te-á a posição que tu nunca pensaste ter. Porque isso vem de Deus. Dar-te-á o favor que tu nunca imaginaste ter. Porque não é o teu favor e não é resultado do teu trabalho. É o favor de Deus. e depois desfruta. Continua a ser fiel, continua a ser dedicado e desfruta desse favor de Deus. Desfrutando da bênção de Deus. Mas precisas renovar a tua mente. Para quê? Para experimentar, diga lá comigo, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos ser perseverantes. A Bíblia diz-nos em Hebreus 13, em Hebreus 10, 36, necessitais de perseverança para que depois de haver-des feito tudo, alcanceis a promessa. Nós precisamos fazer a vontade de Deus até que nós alcançamos a promessa. E precisamos de entender, às vezes, a maneira de Deus agir na nossa vida, irmãos. Às vezes, Deus diz-nos hoje uma coisa que só vamos alcançar daqui a cinco anos. E nesse processo, nesse caminho, nós precisamos subir de graus até chegar lá. E há muitas pessoas que não sabem entender aquilo que Deus diz. Ah, eu estou aqui, Deus falou. E ficamos cinco anos à espera sem fazer nada. Quando chega o tempo de nós recebermos a promessa, ainda não começámos. ainda estamos lá à espera porque não quisermos dar os passos necessários para alcançar a promessa. José foi vendido como um escravo, mas ele tinha uma promessa, ele tinha um sonho. E eu não vou falar da vida de José hoje porque quero continuar e quero terminar dentro de cinco horas. Mas a coisa que mais me encanta, vamos dizer assim, que mais me agrada, gosto mais de usar esta expressão, que mais me agrada na vida de José, irmãos, é que a Bíblia nos diz que ele era um escravo. Todos nós sabemos os episódios. Foi vendido como um escravo e ele era um escravo. Diga lá comigo, um escravo. E os irmãos sabem uma coisa, um escravo não tem nada. O homem estava de tanga, nu, no mercado dos escravos. Mas sabe o que a Bíblia diz? Ele estava lá no mercado dos escravos, mas a Bíblia diz que ele era próspero. Puxa. Ali, a ser vendido, escravo, de tanga, uma mão à frente, outra atrás, sem nada, mas próspero. Sabe o que é isso? Prosperidade não estava baseada no que ele tinha. Prosperidade estava aqui na sua mente. ele tinha vencido a batalha da mente. Eu sou próspero. Uau! Eles vão curvar-se perante mim. O irmão, se calhar, até pode ter uma boa conta bancária, mas o irmão é próspero. ou é escravo? Se calhar tem conta bancária, mas é escravo. Ah, bem, vamos passar. Deixemos o José e deixemos a sua conta bancária. Mas pense nisso. Mas pense nisso. O apóstolo Paulo, ele fazia uma coisa para ele alcançar o que Deus tinha colocado diante dele. Este é um princípio de sucesso na nossa vida. Esquecer o passado. Esquecer o que lá vai. Filipenses 3, 13 e 14 dizia Paulo, uma coisa faço. Diga lá, uma coisa faço. E é que, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Ele era um homem que tinha uma chamada de Deus. Chamado por Deus para alcançar sucesso. Teve uma chamada de Deus para ter uma vocação de Deus na sua vida. De tal forma ele foi chamado por Deus que ele dizia eu esqueço-me das coisas que para trás ficam. E sabe, Paulo era um homem de sucesso. ele era um homem de sucesso na sua religião, ele era um homem de sucesso lá no Sinédrio, ele tinha uma posição boa, ele era um homem que liderava. Mas ele dizia eu ponho essas coisas para trás, isso para mim é esterco? Puxa! Eu esqueço-me de tudo isso, mas eu olho para a frente, eu prossigo para o alvo. Para quê? Para que eu possa alcançar, alcançar o quê? O prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O profeta Isaías diz em Isaías 43, versos 8 e 19 não vos lembreis das coisas passadas nem considereis as antigas. Vede! Eu faço uma coisa nova que está saindo à luz. Eu faço uma coisa nova. Às vezes estamos tão amarrados à nossa maneira de fazer as coisas. Estamos tão presos à nossa maneira de ver-se. Toda a vida fiz assim. Foi assim que funcionou toda a vida. Nesta tarde liberte-se do passado. Liberte-se da sua maneira de fazer-se. Sublimo, marque lá na sua Bíblia, irmão, marco, marque lá. Ponha isso a bold. E depois de estar a bold na sua Bíblia, ponha a bold no seu coração. Eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. E isto não vem de mim. Vem de Deus. Vem de Deus. É novo. E vem de Deus. É novo. E vem de Deus. É Deus que faz uma coisa nova. É isto que faço uma coisa nova. e Deus está a dizer eu faço uma coisa nova e ela vem à luz. Mas para vir à luz nós temos que permitir. Quantos sonhos Deus já falou conosco? Quantos sonhos Deus já nos deu? Quantas coisas Deus já nos disse, irmãos? E nós até escrevemos e estão guardados e nós nunca contámos a ninguém e não demos a origem a que elas nascessem. Deus falou. Deus quer que nós coloquemos isso cá para fora. Nunca sairá do lugar onde está até que decida o lugar onde gostaria de estar. Eu vou repetir. Nunca deixará o lugar onde está até que decida o lugar onde gostaria de estar. Eu olhei ali para o irmão Jorge e o irmão Jorge está num lugar e o irmão Jorge é um bom homem para fazer grelhados. E se ele está satisfeito neste lugar ele vai continuar lá há muito tempo. Mas se o irmão quer estar num grande lugar e ter o seu restaurante o melhor restaurante de grelhados no Luxemburgo ele tem que sair do lugar onde está e tem que sonhar. Ele tem que sonhar. Senão ele nunca vai sair do lugar onde está. Eu estou a picá-lo. se Deus nos dotou com capacidade para nós sermos os melhores e agora não estou a falar do irmão Jorge agora já já mudei o capítulo se Deus nos dotou com a capacidade de sermos os melhores porque é que devemos estar nos lugares onde há medíocres. Dê lá um toquezinho ao irmão e disse olha que é outra piada para ti também. Eu estou só a dar piadas aqui. É. Nós andamos entre os melhores irmãos. Mova-se Mova-se Dê um passo Decida estar no lugar que Deus tem para si. Não seja disparatado. Não faça as coisas no ar mas comece a dar passos comece a dar passos para alcançar o lugar que Deus preparou para a sua vida. Foque-se põe a sua mente num foco. A mente não consegue estar a pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Paulo dizia eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e foco-me nas que estão diante de mim. Vocês não sabem porque é que há muitos casamentos falhados? Porque há pessoas que passam a vida toda a rebuscar o passado. É o passado. Foi assim e ele fez-me isto no passado e ele foi assim e ele foi assado não me ligou nenhuma não prestou atenção nenhuma a mim e ela era assim e ela era assada cheirava a peixe frito sempre que eu chegava a casa esqueça o passado construa um futuro diferente. Houve falhas no passado então e agora? Já não foram cometidas? Pode alterar o seu passado? Alguém pode alterar o passado? Já lá vai. Mas no presente pode dar nascimento a alguma coisa diferente alguma coisa nova. aproveita o dia que se chama hoje para dar nascimento a uma vida gloriosa. Foque-se no seu futuro determina a ter o melhor casamento determine-se a ter a melhor família determine-se a ter o melhor trabalho o melhor emprego a ser o melhor patrão a ser o melhor empregado Há pessoas que não são chamadas para serem patrões Eu vou repetir Há pessoas que não são chamadas para serem patrões Porque para ser patrão é preciso ser líder E há pessoas que não são chamadas para serem líderes Há pessoas que são chamadas para serem lideradas Há pessoas que são chamadas para ter alguém que lhe diga faça isto Mas quando lhes faz isto eles fazem da melhor maneira Há pessoas que não têm iniciativa Mas quando alguém lhes dá iniciativa e lhes indica o caminho. Uau! Eles são os especialistas. Os irmãos já imaginaram se todos fossem líderes? Ninguém era liderado. Mas no lugar onde está, seja o melhor. Seja o melhor. Sabe, muitas vezes as pessoas pensam que a promoção é só subir de posto. A promoção não significa subir de posto. Eu vou concluir. Tinha muito mais aqui para falar, mas qualquer dia eu volto a falar sobre isto. Mas eu vou concluir com este pensamento. Deixe de procurar desculpas para o seu fracasso. Deixe de arranjar desculpas para o seu fracasso, sabe? Há pessoas que passam o tempo todo a culpar os pais, que não pagaram os estudos, eu não tive a oportunidade de estudar como os outros. Olha, eu conheço pessoas que os pais não puderam pagar os estudos. mas eles lutaram pela vida, eles próprios pagaram os seus estudos e estão aí. Eu conheço um homem, um bom amigo meu, que é juiz. Agora está reformado. Os pais não puderam pagar-lhe os estudos. Ele começou como ladrilhador. Com a idade de 17 anos, ele começou a estudar e fez a quarta classe com 17 anos. Com 18 anos, ele fez o primeiro e o segundo ano do ciclo preparatório. Com 19 anos, fez o terceiro, o quarto e o quinto ano. Com 20 anos, entrou para a tropa, mas fez o sétimo, o oitavo e o décimo primeiro ano. Tirou o curso de advocacia, tirou o curso de juiz e era juiz. Até que se reformou. Fazia de três em três anos. Sabe o que é isso? A prova do desejo. Está na busca. Deixa de arranjar desculpas para o fracasso. Essa conversa de dizer que os pais existem. Sabe, quando nós arranjamos desculpas para o nosso fracasso, nós estamos a dizer que os outros é que governam a nossa vida. Eu até queria, mas não posso. Porque eles é que governam a minha vida. A mim dá-me vontade de dizer uma palavra que não posso dizer porque estou no culto e está a ser gravado e depois toda a gente ia chamar nomes a dizer que o pastor era muito abrupto. Mas isso é estupidez. Mas eu não posso dizer. Eu não posso dizer porque depois toda a gente toda a gente podia dizer pois é... Levante-se com ousadia. O apóstolo Paulo escrevia que levou 195 chicotadas, foi três vezes açoitado com varas, foi apedrejado e deixado para morrer. Três naufrágios. Mas sabe uma coisa? O mundo jamais o esquecerá. Porque ele determinou vencer. Os campeões, irmãos, não lançam a toalha ao chão, nem se defendem com os outros, nem culpam os outros. Os campeões estão determinados a alcançar aquilo que está diante deles. Lançam mão daquilo que está diante deles. Os campeões não se desculpam com os outros. Os campeões não se defendem com aquilo que os outros lhes fizeram. Os campeões agarram-se àquilo que está diante deles. Recusam uma mentalidade de vítima. Eles não se desculpam com as circunstâncias que eles passaram. Eles levantam-se. Eles lutam. Eles vencem os pensamentos que tentam alcançar a sua mente. Levam cativos esses pensamentos. E nunca permitem, e podem escrever, nunca permitem que as derrotas do seu passado lhes roubem as vitórias do seu futuro. Amém. Vamos ficar em pé.